Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho Ficou em mim Eu hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei Sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor E seu lugar Em seu lugar Saudade ficou Mas tudo tem sua hora Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Como um anjo Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprir aqui Como um anjo Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Sua missão tá cumprida aqui E meu anjo Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim E seu brilho ficou em mim Seu brilho ficou em mim Legenda por Sônia Ruberti